Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui no csgo.net pra fazer loucura Eu tô muito doido Eu sempre faço loucura aqui no csgo.net e vocês gostam bastante disso Então mano, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já se inscreve, deixa aquele likezão aí no vídeo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Bom rapaziada, hoje eu tô com muito dinheiro Eu estou com 1.200 dólares aqui no csgo.net Calma aí Eu estou com praticamente 5 mil reais no csgo.net hoje E mano, se você gosta de abrir caixas e quer tentar ganhar uma skinzinha muito louca Pra você entrar aqui no csgo.net, entra pelo link que tá na descrição Eu recomendo vocês entrarem pelo link que tá na descrição pra vocês não irem parar em algum site falso Então entra no link que tá na descrição que você vai pro site verdadeiro e não corre o risco de perder o seu dinheiro Aí depois pra você depositar, você faz o login, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o meu novo cupom promocional que é o SALO61 Ele vai te dar 25% de bônus no depósito Ou seja, depositou 10 dólares ganha 2,50 Depositou 100 dólares ganha 25 dólares Aí você clica em recarga de saldo se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Se você quiser depositar por boleto, que eu acho que a grande maioria dos brasileiros prefere o boleto Até porque não coloca nenhuma informação nem nada do tipo na internet Boleto é 100% seguro Você clica aqui em via G2AP, clica no boleto, utiliza o cupom SALO61 E coloca o valor que você quer depositar 10, 20, 30 dólares Aí vai de cada um Ah, e tem mais uma vantagem de usar o meu cupom aqui no csgo.net Que você participa de sorteios mensais E mano, o sorteio desse mês é de simplesmente essa baioneta Tiger Tooth Que vale aproximadamente 1.700 reais Sim, essa faca de 1.500 reais subiu pra 1.700 reais Absurdo, de uma hora pra outra Se você quiser ganhar essa faquinha muito louca É só você utilizar o meu cupom aqui no csgo.net No caso, o SALO61 Aí depois que você utilizar o meu cupom Vai aparecer, ao invés de valor do bônus 25% Vai aparecer o código promocional já foi usado Aí você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome, o seu ID E que o código promocional já foi usado E manda no formulário que tá aí na descrição Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Então vamos lá rapaziada 1.200 dólares Mano, eu tô dando uma reparada aqui Olha que absurdo Tem a caixa do McDonald's no site What the fuck, McDonald's? É a semana do fast food Temos aqui esse restaurante que eu acho É um restaurante russo, acredito eu Não conheço O Subway Acredito que todo mundo conheça o Subway O Endes Ele não é tão famoso, mas tem aqui no Brasil Existe aqui no Brasil, mas não é tão famoso assim KFC também existe aqui no Brasil E é bem famoso Aquele que vende frango empanado e tal E o McDonald's que não tem como não conhecer Vamos dar uma olhada nessas caixas Primeiramente essa caixa é de 89 centavos de dólar Que ela pode vir de legal Ah, tem essas duas AKs Tem essa Desert Eagle, esse revólver não é bom Ah, tem a M4 Desolate Space Tem a Blue Laminate É, não é ruim a caixa não Então vamos tentar 10 vezes essa caixa Como quem não quer nada E... E... É, deu ruim 6 dólares É, perdemos 2 dolinhos só Vamos tentar uma na abertura rápida Deu ruim Vamos pra caixa do Subway agora Mano, a caixa do Subway já pode vir Gucci Doppler, mano Pode vir a Gutknife Doppler Que vale uns 120 dólares Não, a Gutknife Doppler deve estar na volta dos 100, 110 dólares É, a caixa é interessante A caixa é interessante Então vamos abrir 10 dela também Como quem não quer nada E se vier essa faca eu vou ficar muito feliz Embora Tomara que venha, né? Pelo amor de Deus Nossa Bateu na trave Meu Deus É, o 29 dólares Compensou A skin que mais compensou foi essa M4A1S Mac Industries Eu vou tentar mais 10, mano Bateu na trave Vamos lá, mais 10 Mais 10 Uh Bem Gucci, 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 Gucci Por favor Ai, na trave de novo Mas tá bom Veio mais uma Mac Ah, mas agora não compensou 16 dólares só Tá, agora vamos para a caixa da Wendy's Wendy's Pode vir duas facas Nenhuma das duas são muito legais assim Mas pode vir faca, né? Pelo amor de Deus Pode vir a nova Mac 10 também Que é feita por brasileiros Não sei se você sabe Muito bonita essa Mac 10 Ah, M4, M4 Ué Não tem tanto skin Muito interessante aqui É, mais as duas faquinhas Que mais compensam mesmo Não abre 10 Custa R$4,80 cada caixa Não sei se vai dar bom, né? Pelo amor de Deus É, não veio Mas veio É Será que valeu a pena? Valeu, 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 valeu Valeu 50 dólares Valeu a pena sim Veio a nova Mac 10 Veio a Famas Veio a M4A1S 50 dólares no total Compensou 1 dólar Mas tá bom Abri agora uma no modo rápido Hum, tem dois Me lasquei Agora a caixa do KFC Ó Ela custa R$8,09 Pode vir a K47 Azimov A K47 Fuel Injector A WP Neonor Famas Commemoration Mano, essa Famas é muito linda P90 Daddy by Kitty Pode vir também a Falcon Knife Stained A Gucci Knife Doppler Mano, tem bastante skin interessante aqui Bastante skin mesmo interessante A gente vai abrir 10 do KFC E agora eu tô curioso pra ver a caixa do McDonald's Mano, se essa caixa já tá insana desse jeito Imagina o do McDonald's Será que deu bom? 52, a gente gastou 80 Vamos mais uma vez Mais uma vez Por favor Nunca pedi nada Olho Nunca pedi nada Olho Eu entendi a referência Veio a M4 A K47 Azimov A Buzzkill A Boom Mano, agora deu bom demais Eu tô até Só nessa linha aqui de cima Já temos R$50 MP9 Hydra A K47 Azimov Na linha de baixo temos uma Boom de R$67 Uma Buzzkill de R$16 Uma Glock de R$10 Aqui embaixo Nossa, R$150 Estouramos no norte, parceiro É, a M4A4 Buzzkill realmente não deu pra comprar Só queria poder dar alegria ao meu povo Embora já conseguimos duas skins muito loucas Opa, chegou a trade de alguma 3 novas notificações de toa Ih, já chegou as duas Mano, a AWP Boom Veio StatTrek Vale R$300,00 Mano Ah, moleque Vamos pegar essa AWP Lindíssima pra nós Confirmar E a P90 Gatinhos Mortais Veio Minimal Weir Pouco usada Vale R$200,00 R$204,00 Então bora Tamo com R$1.000,00 ainda E vamos pra caixa do McDonald's Que é a que eu mais tô curioso Essa caixa custa R$12,12 E mano do céu Nossa, tem uma coceira aqui na barriga De tão da hora que tá essa caixa Emerald Web Navaja Fade Mais ou menos Gucci Gamma Doppler Insana Kill Confirmed A nova Mac 10 Imperador AWP Wildfire AWP Neonor AWP Containment Breach A nova AWP também Que é insana de bonita AWP Asimov A Cavulcan A Canion Rider Da hora demais essa caixa Vamos abrir 10 vezes A caixa do McDonald's E o WTF Caixa do McDonald's Não sai esse gol WTF Ai, não veio nada de bom R$125,00 Deu bom, deu bom, deu bom Até que veio bastante coisa de bom Eu reclamei de bucho cheio Realmente Ó, ganharam o M4 Asimov Na caixa de 12 dólares Meu Deus Agora veio uma Kill Confirmed Vamos ver se ela compensa Kill Confirmed R$129,00 Valeu a pena de novo, mano A caixinha do McDonald's Tá compensando, mano Mano, a Bitcoin Tá custando 27 dólares Eu abri 3 vezes a Bitcoin Vem a faca Veio a Bowenite Slaughter Ah, moleque Deu bom demais Deu, 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 deu Deu bom demais Vai, mais 3 Mais 3 pra nós Vai Ai, agora não deu muito bom A Hyper Beast é legal pra caramba, mano Mas não compensou Que merda, hein Ah, mano Eu quero a luva Eu quero a vício Vou abrir duas vícios Duas luvas de uma vez Vício, pelo amor de Deus Ei, macaquinho do Profit O macaquinho do Profit Vai dar uma vício pra nós Não é, macaquinho? Uma Fade e uma Crimson Wave Ah, moleque Deu bom demais Deu bom demais Demais, demais, demais Vamos vender essa Bowie Solicitei essa luvinha Fade Porque eu nunca tive essa luva Vai ser a primeira vez Que possivelmente eu vou ter no meu inventário Se ela vier bem desgastada Com float ruim Ah, não achou no mercado Mano, eu vou abrir agora Duas facas normais Duas facas Nossa, falta dois dólares Deixa eu tentar aprofitar aqui na caixa do KFC Quarenta Cento e doze, mano Veio uma Fiul Injector insana Nice, KFC Obrigado, obrigado Mais duas Meu Deus O que é isso, cara? Quatro vezes a Bitcoin Seja o que Deus quiser Se fiar uma faca já compensa pra caramba O problema é se não vier faca Se não vier faca Eu fico um dom tão no príncipe Que merda, hein? É, mano Chegou a hora Vou tirar a fade e tentar fazer com as outras Foi Vem uma Fire Serpent de mil dólares Caramba, glória a Deus, moleque Nice demais Vou solicitar ela Conseguimos A Luvinha foi comprada com sucesso Então vamos esperar essas duas skins chegarem Eu já vou mostrá-las pra vocês Chegou uma trade Fire Serpent Ah, é a mesma que eu ganhei aquele dia Com adesivo do Tarik dourado Então não compensa eu pegar essa Fire Serpent aqui pra mim Eu entendo que a Fire Serpent tá valorizando Mas eu sou um colecionador de skins Então eu quero skins diferentes Eu quero skins diferentes Pra montar um inventário maneirasso Ó, dois novos itens no inventário Chegou a P90 Daddy by Kitty Mano E a AWP Boom StatTrek Insana Ah, se liga Vou comprar uma capsulazinha dessa, mano Eu gosto demais Nossa, dá pra comprar mais de uma, mano Eu vou comprar 10, então Eu acho muito da hora essa capsula Por causa do adesivo global, mano Isso é louco Vamos abrir essas daqui agora? Só pelo roleplay Silver Ah, e mostrar pra vocês também a Fire Serpent que eu tenho É basicamente igual a que tinha vindo aquela hora É tipo Eu fiz um vídeo pra quem não viu Que eu também tinha ganhado a mesma Fire Serpent Só que Eu cheguei na conclusão de que não valeria a pena pegar ela Porque ficar com dois itens iguais no inventário Na minha cabeça não vale a pena Vou tentar pegar de novo a fadezinha bem nice aqui É, se ela vier Eu taco ali no contrato a Fire Serpent Só E mano, a fade veio Então bora no contrato Mil doleta Não tem itens no momento Vender tudo, mano Eu vou vender tudo Se liga a loucura que eu vou fazer agora Se liga a loucura Quatro caixas de luva ao mesmo tempo Será que deu bom? Não Vai, um contrato com ela R$650 no contrato Vamos esperar a luva chegar Uma nova notificação de troca Ela veio bem desgastada Vale R$1.672 Antes de aceitar ela Eu vou verificar como que ela está dentro do jogo Inspecionar dentro do jogo Vai que essa desgrama está com um float horrível Aí eu não vou pegar ela de jeito nenhum Float dela está R$0.39 Para uma bem desgastada Até que está legal, mano Está ok, está ok Aceitei a luvinha Bem nice Float dela está realmente muito bom Para uma bem desgastada Flip knife slaughter É bonita pelo menos Dois novos itens no inventário Aqui está a faquinha Não veio com diamante Infelizmente E a luvinha Luvinha, luvinha Eu não acho ela muito bonita não Mas eu nunca tive ela Então... Então essa é a faquinha E essa é a luvinha Mano, a luva Veio meio rasgada Isso é louco Está toda rasgadona Não achei ela Nossa, que luva da hora Mas é uma luva diferenciada Tipo, é ok até Provavelmente eu vou vender Trocar essa luva Não vou ficar com pra mim E a faquinha eu achei bem interessante Até para fazer sorteio para vocês Ela é bem legal mesmo Bem top A alpe eu achei sensacional Nossa, deixa eu ver qual float Que está essa alpe A alpe ela veio testada em campo Com float 015 Mano É o melhor float possível Para uma field tested E mano Veio perfeita essa alpe Você é louco Cusão E a peruventa Gatinhos mortais Bonita, bonita, bonita Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal E mais um recadinho Para a galera que mora em Portugal Galera Estou indo para aí No domingo agora No dia 19 Estou indo para Portugal Então talvez eu marque Um encontro de inscritos Em algum shopping Aí em Lisboa Sei lá Se vocês quiserem me ver Me segue lá no Instagram Que eu sempre vou postando Onde que eu estou e tudo mais Então é isso Eu vendo nessa Um beijão do Saulo Para todos vocês E fui Tamo junto Tchau 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 Tchau